Olá, bem-vindos ao Ideias e Soluções, o programa que te apresenta os melhores fornecedores em franchising e shopping centers. No Ideias e Soluções você vai conhecer agora a Palestrarte, uma empresa que reúne cerca de 100 palestrantes que vão deixar o seu evento com muito mais conteúdo. Com vocês, Ana Tikomirov, diretora da Palestrarte. Ana, muito bem-vinda ao Ideias e Soluções, a gente começa a nossa conversa agora. Obrigada. Quanto tempo tem a Palestrarte de mercado? Olha, a Palestrarte está completando esse ano oito anos. Oito anos, é uma empresa recente então? É, que na realidade o próprio mercado de palestras é um mercado recente, mas de uma forma mais profissional, né? Então, se você for pensar das empresas que existem no mercado, a Palestrarte é uma das mais antigas. Ana, fala um pouco para a gente da evolução desse mercado nos últimos oito anos. Olha, o mercado da época que eu comecei para hoje já mudou bastante, tanto em termos de profissionalismo, de profissionalização de mercado, como de temas também, né? A demanda está bem grande e vai muito do momento do mercado que está acontecendo no mundo. Então, se tem uma crise, por exemplo, cresce muito o número de palestras sobre tema de economia. E assim vai, é assim que funciona. Eu acho que motivacional sempre pede, né? Sempre todo mundo quer ter equipe motivada, tem toda essa questão que envolve a parte das palestras. E ultimamente, a demanda dos seus clientes é em torno de qual assunto? Bastante economia, política, trabalho em equipe e liderança, bastante também. Qual que é o perfil dos seus clientes, Ana? Olha, eu trabalho com pequenas, médias, grandes empresas. A ideia é assim, faz evento, é meu cliente. Não importa se tem um orçamento muito grande ou um orçamento menor. A cada evento que eu faço da palestrata, realmente existe uma superação. E todos os clientes têm um foco, uma estratégia correta. Então, quando eu recebo uma indicação da palestrata, dizendo, olha, tal cliente talvez vá te contratar, eu não preciso ficar muito preocupado, porque eu tenho o briefing certo, a pessoa que eu vou conversar certa e o foco. E para mim isso é a coisa mais importante, porque mexer com pessoas não é simplesmente chegar no dia e fazer, e sim saber quem são as pessoas, como lidar com elas. E faz bastante diferença numa convenção, por exemplo, num sistema de franquia, você convidar então, contratar um palestrante de fora, né, Ana? Faz bastante, porque eu acho que aquilo que a gente sempre fala, santo de casa não faz milagre. E é verdade, quando você vai ouvir um diretor da sua empresa falar, muita gente fala, ah, mas poxa, se a gente ouve todo dia, ele trabalha na empresa. Quando vem alguém de fora e dá às vezes a mesma mensagem, é diferente, porque traz alguém com um outro universo, outra experiência, e que é visto como o consultor, o experto naquele assunto. Ana, e as redes de franquia já estão contratando a palestrante? Já, a gente está levando um palestrante para a convenção da Cachaçaria Água Doce. Então, eles, da mesma forma que as outras empresas entram em contato, é a mesma coisa. Eles passaram um briefing para a gente, eu indiquei o palestrante, eles conversaram com o palestrante e foi fechada essa questão da palestra para o final do ano com os franqueados. E teve algum assunto em específico nesse caso? Nesse caso, sim, eles estão mudando toda a parte de marca deles, eles querem um novo posicionamento de mercado e eles gostariam de passar a importância disso para os franqueados, para eles entenderem esse novo posicionamento. Ana, qual é o investimento para uma palestra? Quanto custa um palestrante? Tem diversos patamares. Então, a gente trabalha hoje, eu tenho palestrantes a partir de 4 mil reais, que pode chegar a 100 mil, 200 mil, 300 mil, dependendo do nome. Mas a média, eu poderia dizer que a média fica entre 10 e 20 mil reais. Qual é o retorno que uma empresa, tua cliente, espera de uma palestra que custa 4 mil até 100 mil reais? Qual seria esse retorno? O retorno é o mesmo, independente do quanto eles estão gastando. Não importa se está gastando 2 mil ou 100 mil, eles querem aquele retorno daquilo que eles estão pedindo. Então, eles passaram um briefing, eles passaram o objetivo, então eles esperam, não importa quem está lá dando a mensagem, mas o resultado tem que ser o mesmo. Cada palestra, para mim, é um novo texto, é uma nova performance. As ferramentas, sim, são únicas. É o modelo de cada palestrante, é o jeito de cada palestrante. E é o que a palestrante faz, identificar a competência de cada um e colocar cada palestrante no seu lugar certo, com o seu cliente certo. Ana, a gente está falando de valores, mas boa parte dos seus clientes, ela quer que tamanho de palestrante? Ela quer investir quanto num palestrante, em média? Normalmente, eles querem investir pouco. É verdade, eles querem um nome famoso, mas aí, quando a gente passa o valor, a pessoa cai de... Fala, nossa senhora, não tinha ideia de quanto é. Mas é importante trabalhar a expectativa do cliente. Não é porque um palestrante cobra 50 mil e o outro cobra 5 mil, que o de 5 mil é pior que o de 50 mil. Vem muito tempo, vem a experiência de mercado, vem a importância do nome, o quanto você está sendo explorado na mídia. Então, existe essa diferenciação. Inclusive, os palestrantes... Existem palestrantes, que é aquele negócio de palestrante profissional, que vive disso, ele, para ele, é importante, ele dá palestra, quanto mais empresas, melhor. Então, se ele colocar um valor lá em cima, ele vai estar limitando isso. Então, existe isso também. Os palestrantes mais famosos colocam um valor mais alto porque eles não têm condição de atender um grande número de empresas. Então, eles dão meio que uma filtrada através do valor. Já os que têm um valor mais em conta, de fato assim dizer, a ideia é essa, que eles possam passar a mensagem deles para o maior número de empresas. Agora, é possível barganhar, Ana? O cliente, ele pode falar, olha, eu vou contratar três palestras ao longo desse ano. Vamos negociar esse valor. Isso é possível? É possível, sim. Dá para fazer. Varia de palestrante para palestrante. Existem aqueles que, para eles, se você está falando três palestras ao longo do ano, são três palestras diferentes. Vai exigir a mesma coisa. Um dia de trabalho que ele vai ter que viajar. Agora, existem outros que não. Eles enxergam isso como a possibilidade de fechar um pacote e de estar mais tempo presente na vida da empresa. O prazo, vocês têm um prazo mínimo, assim, em dois dias, no mínimo, a gente consegue dar conta, falar com o palestrante. Tem algum mínimo? Na realidade, tem o mínimo que eu desejava. Porque, assim, eu, para mim, entrou um e-mail lá, em uma hora eu já quero estar com tudo resolvido. Então, assim, a gente está sempre checando o e-mail, tem estar lá sempre alguém, 24 horas no ar. Na realidade, está 24 horas no ar e é verdade mesmo. Minha experiência com a palestrante começou quando a gente estava com o evento fechado e o palestrante que eu havia contratado direto deu um cano por um problema de agenda. Eu fiquei desesperada, feriado, 11 horas da noite, entrando na internet, pesquisando um monte de outros nomes, quando me deparei com o site da palestrante. 90% dos casos a gente consegue já passar agenda, se tem disponibilidade ou não tem, todas as necessidades e dar continuidade ao processo. E vocês indicam palestrantes, Ana? A gente indica. A função é essa. Então, o que acontece? É difícil a empresa que liga para mim e fala, eu quero tal pessoa. Normalmente, a empresa nem sabe direito o que eles mesmos querem. Então, a gente tem um trabalho de tentar definir o que está acontecendo. Então, a gente tem algumas perguntas que estão lá, como se fosse uma colinha. Quando é o evento? Qual é o perfil do público? Quantas pessoas vão ter? Qual é o momento que a empresa está passando? Então, baseado nessas respostas que as pessoas vão dando da empresa, a gente consegue indicar o palestrante que a gente acredita que seja o mais direcionado ou que seja o melhor para aquele determinado momento. Se você está meio perdido com relação a quem contratar para o seu evento, eu tenho certeza que a palestrante vai poder te ajudar a escolher. Eles trabalham com uma belíssima equipe de palestrantes, conhecem muita gente e, em função do que você precisar, vai saber te indicar quem é a melhor opção para você. A minha segurança, quando um cliente me contrata pela palestrante, ela é muito grande, tanto para mim quanto para o cliente. E essa segurança, ela é um detalhe muito importante no início do evento, porque a gente mexe com a expectativa e o desejo. E quando o cliente já tem essa certeza, ele não fica preocupado, ele relaxa no dia do evento, porque o evento é do cliente. Tony, vocês têm, então, palestrantes com nome de peso na palestrante, como Bernardinha, Mirklin, que... Tem, a gente busca, sim, a ideia é buscar no mercado aqueles palestrantes ou que as empresas têm interesse, ou que estão sobressaindo de alguma forma e que têm uma mensagem legal para passar. Então, a parte dos esportistas, no caso do Bernardinho, é liderança. Liderança, ele é um exemplo vitorioso. Todo mundo quer ouvir qual é a fórmula mágica do Bernardinho e assim vai. O Mirklin, que tem toda a parte das jornadas dele pelo mar e tudo. Então, cada um tem a sua história diferente, né? E as pessoas acabam aprendendo um pouco, baseado no que as pessoas estão contando das suas histórias. Bernardinha, como é que funciona o contrato entre essa ponte que vocês fazem, entre o cliente, vocês e o palestrante? Olha, a gente trabalha de uma forma bem transparente. Para fazer de forma transparente, eu optei pela minha empresa, a gente optou fazer o seguinte. Quando a empresa resolve que vai fechar com aquele palestrante, o contrato é feito em nome da empresa do palestrante. A palestrante não emite nota e nem faz o contrato com a empresa. É tudo direto com o próprio profissional contratado e aí fica mais fácil, porque inclusive as pessoas da empresa sabem que a gente não está cobrando a mais por isso. Porque existem algumas empresas que trabalham de forma diferente que acrescentam uma comissão, só que elas emitem a nota, porque o palestrante normalmente não emite uma nota no valor mais alto. Então, a gente faz dessa forma. Tudo direto com o palestrante, pagamento com o palestrante e a gente facilita bastante o contato da empresa com o palestrante. E Ana, você fecha um assunto com o palestrante ou você deixa o cliente e o palestrante bem livre nessa negociação? Eu deixo o cliente e o palestrante bem livre. O que a gente faz é o quê? Eu sei que o cliente quer a liderança. Então, eu falo para ele, olha, tal pessoa fala sobre liderança. Depois, a gente sempre marca uma conversa entre o palestrante e o cliente, porque essa conversa é essencial para o palestrante entender realmente o que ele precisa fazer, o que é esperado dele ali. Não é só chegar e fazer, senão fica uma coisa muito automática. Ele vai fazer a mesma palestra em todas as empresas e não é isso que as pessoas querem. Ana, como é que você inclui um palestrante na sua lista de palestrantes da Palestrarte? Você vê uma palestra, gosta e convida? Você pega indicação? Como é que você faz? Todas as maneiras que você puder imaginar, mas assim, não coloco ninguém no meu site sem antes ter conversado, visto a palestra, porque eu trabalho de muita responsabilidade. É difícil você vender uma coisa se você não conhece muito bem, não entende como é a pessoa, como é que a pessoa vai se portar na frente da plateia. E isso só vem na prática. Ana, você vem sentindo que o teu cliente está cada vez mais exigente? Com certeza. Antigamente, as pessoas contratavam só pela indicação. Não precisava ver a palestra, não precisava ter vídeo. Hoje em dia, eu diria que 99% dos casos, eu não tenho nenhum cliente que contrate, sem ao menos conversar com o palestrante. Assistir vídeo tem que ter, tem que ter alguma coisa no YouTube. Então, é exigência do mercado mesmo. Então, hoje, para você ser palestrante, se não tiver isso, pelo menos um videozinho de apresentação, a probabilidade, é muito difícil vender. Bom, eu conheço a Ana há quase 10 anos e ao longo desse tempo eu aprendi a cada vez gostar e admirar mais o trabalho da Ana. Além de ser uma pessoa de convívio muito fácil, muito gostoso, uma tremenda profissional, sabe o que faz e gosta do que faz. Por isso, ela se dedica e faz bem feito. A experiência da nossa agência com a Ana, com a palestrante, foi muito boa. Porque ela comprou o nosso problema, agregou valor para o nosso evento e a partir dessa experiência que nós tivemos, todos os eventos, todas as ações que a gente tem que fazer que envolvam um palestrante, a gente nem entra mais na internet, a gente liga direto para a palestrante. E para entrar em contato com a palestrante, o que eu devo fazer? Olha, a gente tem o site, que é www.palestrarte.com.br e a gente tem o e-mail, info, de informação, arroba palestrarte.com.br. Só mandar, a gente responde super rápido, a gente tem uma preocupação em ser muito rápido. Lá, respondeu no mesmo dia, já está tendo a resposta, às vezes até em minutos, questões de minutos já, porque evento é rapidez. Ana, muito obrigada por ter vindo ao Ideias e Soluções. Boa sorte para vocês na palestrarte e que tenha um futuro próspero aí pela frente. Muito obrigada, obrigada pelo convite. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista aqui do Ideias e Soluções. Hoje a gente conheceu um pouco melhor a palestrarte. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E a próxima. E aí E aí E aí